Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre outra doença da cultura da soja, humilde. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Então hoje a gente vai estar batendo um papo sobre o humilde, causado pelo fungo peronóspora manchúrica. É uma doença, entre aspas, assim, que ainda não causa prejuízo econômico para a cultura da soja. Embora há relatos aí que, principalmente nesta safra, a região do Chapadão, do Céu e do Sul, vem sofrendo aí um aumento substancial aí dessa doença naquela região. Mas é uma doença que aparece em diversos cultivares e em diversas fases também da cultura da soja. Então vamos estar entrando nessa lavoura e estar apresentando para vocês os sintomas aí dessa doença na cultura da soja na cultura da soja. Vamos lá? Então estamos aqui nesse talhão, nessa lavoura, que foi semeada no início de novembro. Ela está com em torno de 70 dias após o plantio e já está já na fase aí de enchimento de grãos. Vamos lá então, mostrar para vocês aí alguns sintomas sobre a doença do miúdio, causada aí pelo fungo peronóspora manchúrica. Tá ok? Alguns cultivarem apresentam mais sintomas e outros materiais menos. Esse material apresenta pouca manifestação, entanto tem algumas plantas que apresentam sintomas. Vou estar mostrando para vocês aqui ó, aqui ó, por exemplo, essas folhas aqui mais no bacheiro, né? Está apresentando aí o sintoma aqui do miúdio, ok? Começa com essas pontuações amareladas, pois elas vão progredindo. Certo? Aqui ó. Essa aqui também. Certo? O que acaba facilitando aqui a identificação da doença, é que no verso da folha ocorre a formação dessas, entre aspas, o algodãozinho, certo? Normalmente com coloração aí mais esbranquiçada para rosa, até num tom um pouco mais cinza. Seriam essas formações aqui, que é praticamente então a esporulação aqui do fungo. Então é bem característico esse sintoma para a identificação aqui do miúdio. Vamos estar achando mais folhas aqui com mais sintoma do miúdio. Vamos lá. Aqui uma folha, um trifólio, né? Com bastante sintoma. Vamos estar retirando essa folha aqui, ó. Para estar mostrando para vocês melhor. Na fase superior aqui da folha, as manchas mais amareladas. E no fungo, e na face aqui inferior, né? Na parte de baixo, a presença então da esporulação aqui do fungo. Certo? Bem característico do miúdio. Forma esse tecido aí cotonoso. Que é característica aqui do miúdio. Causado aí pelo fungo peronóspora manchúrica. As condições climáticas adequadas aqui para o desenvolvimento dessa doença. É praticamente alta umidade e temperaturas amenas. Aí por volta de 20 a 24 graus centígrados. Praticamente ocorre durante todo o desenvolvimento da cultura da soja. No entanto, é uma doença ainda que não causa dano econômico. No entanto, há relatos aí que nessa safra, na região do Chapadão do Céu e Chapadão do Sul. Em Goiás e Mato Grosso. Está ocorrendo bastante incidência desse patógeno naquela região. A disseminação desse patógeno normalmente ocorre via semente ou então através do vento. É isso aí. Agro NTK, o canal agrícola do sudoeste goiano.